Fica parado agora que os filhotes estão ali com ela Que quilômetro é esse daqui? Olha, ela pegou na boca É um? São dois filhotes? São dois filhotes, ela pegou um e vai voltar pra pegar o outro Ai, não consigo iluminar Que quilômetro é esse daqui? Fantástico, meu Olha aí, é só Olha aí, o filhote vem atrás dela Que emoção Primeira vez Três anos aqui, nunca tinha visto a mão Não? Não, três anos, cara, nunca, nunca E ela tá à procura do filhote Ah, ela perdeu o filhote? Ela tá ali Agora não toca o telefone da Marina, não Olha lá, ó Putz, meu, agora o telefone da Marina não toca Fantástico, com dois filhotes pequenos, meu Olha lá, olha lá Ah, um já tá indo caminhando Ah, que beleza Tchau, tchau Tchau, tchau